Hoje o Oráculo tá querendo te contar o que vai acontecer nos próximos 30 dias da sua vida. Eu tô falando aí do mês de setembro de 2021. O que será que vai acontecer nos campos do amor, saúde, dinheiro, trabalho, família, amigos? Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você não vai querer perder e você vai escolher o montinho 1 ou o montinho 2. E claro, no final também eu vou deixar aquela pergunta de livre tema, onde o tarô vai te dizer sim ou não. Eu sou Jones Lupe Machado, tarólogo, e esse é o canal Diário Mixo. Agora, antes de embaralhar aqui o jogo pra gente começar, eu quero saber de você. O que você tá esperando aí pro mês de setembro de 2021? Deixa aí nos comentários. É legal quando você escreve, né? Você já joga pro universo com palavras e concretiza aí os seus desejos, né? Eu já deixei aqui um cenário bem dourado, né? Bastante próspero, né? Com prosperidade pra todos os campos da sua vida. Seja aí na área do amor, do trabalho das finanças, saúde, família, amigos. Prosperidade e dignidade sempre. Então já vai aí escrevendo nos comentários, enquanto você tá assistindo mesmo, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu vou começar a embaralhar aqui, mas antes da gente escolher os nossos montinhos, né? Eu separar aqui os montinhos pra você escolher o montinho 1 ou o montinho 2, pra saber como vão ser as previsões aí pra setembro de 2021 pra você. Eu vou deixar aquela nossa clássica pergunta, né? De livre tema. No final do vídeo eu vou te dar a resposta, tá? Você já pode mentalizar agora essa pergunta. Durante o vídeo já vai pensando. Eu vou te dar uma oportunidade lá no final também pra mentalizar. Se você não conseguir mentalizar agora. E já vou tirar aqui duas cartas e você vai escolher a carta número 1 ou a carta número 2 no final do vídeo. E o tarot vai te dizer sim ou não pra sua pergunta. Ok? Então vamos lá? Primeira carta. Concentra comigo. Eu acho que tá aqui. Então eu vou deixar aqui no cantinho, já no fundo do jogo, pra gente, no final, entender, né? Se é um sim ou não da primeira carta. E agora, a segunda carta. Você não precisa escolher agora, tá? Vai assistindo aí pra ver o que acontece. Se você tá chegando agora no canal, não tá entendendo, não se preocupe. Até o final você vai entender. Aproveita já pra se inscrever no canal também, né? Ativar o sininho aí com as notificações. Deixar uma curtida. Você vai ser sempre bem-vindo ou bem-vindo aqui no canal, tá? Eu vou começar agora a separar os nossos dois montinhos. Vamos lá então comigo? São quatro cartas. Cada uma carta pra um campo da vida. E ao longo do jogo eu vou te falando. Eu vou te contando tudo o que vai acontecer aí no seu mês de setembro. Então vamos lá. Primeiro montinho. A primeira carta está aqui. Então temos a primeira carta do primeiro montinho. Dois. Opa! Eu acho que é do fundo do deck. Três. Quatro. E agora vamos pro segundo montinho. A carta número um do segundo montinho. Um. Dois. Opa! De novo! Eu acho que a três está aqui. E a quatro é do fundo do deck. Temos aqui os dois montinhos. E eu vou te ajudar, né? Às vezes é difícil. A gente fica em dúvida. Inclusive se você ficar em dúvida entre os montinhos, né? Se você vai escolher o montinho um ou dois. Assiste os dois. Assiste os dois porque se você tem dúvida. É porque o oráculo quer te contar alguma outra coisa. Que não vai estar só em um dos montinhos, tá? E eu vou te ajudar aqui também com dois cristais. O primeiro deles aqui, né? Esse cristal poderoso, maravilhoso. Que é o citrino. Eu vou deixar aqui com o nosso montinho número um. E esse cristal aqui também poderosíssimo. Que é o quartzo fumê. Eu vou deixar aqui no montinho número dois. E aí, qual você escolhe? O montinho número um ou o montinho número dois? Se você escolheu o primeiro montinho. O montinho aqui do nosso citrino. Já vou deixar ele aqui no cantinho. Vou fazer a leitura agora pra você. Começando com a primeira carta do fundo do deck. Já vou te mostrar aqui. Temos um as de copas, legal. Pro amor e relacionamento. Trabalho e finanças. Nós temos aqui o valete de copas. Saúde. Opa! O carro. Legal. Família e amigos. Temos aqui um dois de ouro. Hoje eu vou começar agora aqui com o campo do amor. E do relacionamento. A gente tem aqui um as de copas. A gente tem praticamente as mãos dos céus aí, né? De Deus. Do universo. Daquilo que você acredita, independente da sua fé. Os céus estão abertos pra você ir no relacionamento. Se você tá num relacionamento nesse momento. Você vai ter um mês de setembro aí muito abençoado, tá? E digno aí de uma nova história, né? Uma nova história com tudo que você já passou no seu relacionamento. Seja ele recente ou não, tá? Então vai ter aí... Uai, isso é sempre uma carta máxima, né? Então você vai ter aí... Vai poder desfrutar junto com o seu parceiro ou parceira. Um mês de setembro incrível. Maravilhoso. Então pega essa energia, garra essa energia aí. Se você quer levar o relacionamento adiante. Porque vai ser um mês muito interessante. Se você tá buscando um relacionamento, né? Se você tá solteiro ou solteira agora. E tá pronto ou pronta pra um relacionamento nesse momento. O as de copas vem indicando aqui que existe uma pessoa muito potente. É como se os céus estivessem trazendo aí pra você uma energia, né? Uma pessoa que é a sua praticamente alma gêmea, tá? Então as cores são muito vibrantes, é uma carta muito positiva, é uma carta muito abençoada. Então tem na sua linha astral aí uma pessoa, mas é uma pessoa com muita potência, tá? É uma pessoa aí abençoada em todos os sentidos, né? Agora, se você tá sozinho ou sozinha e tá bem com isso, também tá tudo certo. Amor próprio em setembro tá valendo pra caramba, tá? Mas ainda assim é o que eu falo sempre aqui, né? Mesmo que você esteja bem sozinho ou sozinha, né? Quando eu digo assim, é sentar num relacionamento. Mesmo assim, a gente tem aqui uma potência aí e você pode abrir os seus olhos porque de repente chegou o momento de você encontrar e conhecer, né? Entrar numa nova história aí. Essa carta indica esse novo começo, tá? É super potente. Aqui no campo do trabalho das finanças, a gente tem o valete de copas. Se você já tem um emprego, vai nascer um projeto novo aí no mês de setembro, onde você vai criar algo que pode render muito no futuro. Tá no comecinho, tá? Mas também, tudo que você já fez até agora, né? Vai também contar. Mas ainda assim, mesmo você tendo toda a sua experiência aí do passado, ainda assim existe algo muito novo, que vai ser uma sementinha que você vai plantar aí no seu trabalho, que vai te render bons frutos, tá? É um início de um projeto muito potente. Se você tá buscando emprego, tá na hora sim de você encontrar. E é algo novo, tá? Algo que de repente você não tem uma experiência, algo que não seja o que você tá esperando, mas pode ser muito legal você embarcar nessa nova história. Então é hora desse mês de setembro aí trazer pra você aproveitar essa energia. Não adianta a gente ter uma energia e não acessar. Então a energia que você vibra hoje é a energia do seu futuro próximo. Então é importante que você esteja alinhado ou alinhada a isso, tá? Se você tem um negócio próprio, projeto novo também. E é um momento favorável pra você abrir uma empresa, tá? Se você quer agora de vez criar de fato esse projeto, quer começar aí um novo projeto, uma nova empresa, o mês de setembro vai tá muito favorável pra você. E aqui no nosso terceiro campo, né? Que é o campo da saúde. Olha, tem muita coisa boa na saúde. Se você continuar o ritmo que você tá tendo, ou pelo menos você colocar em prática aquilo que você tá planejando pra sua saúde, né? Seja resolver questões de exames, seja cuidar mesmo da sua alimentação, fazer uma atividade física, vai vir aí um mês de setembro muito perfeito pra você na área da saúde, tá? Mesmo se você, ah, tipo, Jones, eu não tô no momento onde eu tô focando muito, eu não tô conseguindo fazer uma atividade física, que eu não consigo cuidar da minha alimentação, cuidar de mim, mas o mês de setembro vai te ajudar. Ele tá trazendo uma energia perfeita pra trazer aí resultados, e resultados muito positivos, tá? O seu jogo tá lindo, tá muito positivo, vibrante. Eu sempre falo, né? Sempre quando a gente tem essas cores vibrantes, né? E esses campos tão conectados, não tem erro. Agora depende de você se conectar a essas energias, tá? Aqui no campo da família e amigos, a gente vai ter uma notícia muito boa, tá? É assim, super em alta, né? A gente tem aqui um equilíbrio, mas é sempre um pêndulo, né? A nossa vida, isso de uma forma geral. Então, a gente vai ter aí duas notícias, tá? Uma notícia que é muito boa no campo da família amizade, pode ser um amigo te trazendo uma boa notícia, ou um familiar, e uma notícia que não é tão boa assim, mas não é o que você tava esperando, porém, você precisa ficar atento ou atenta a essa notícia, porque é uma notícia que pode mudar aí a sua vida, tá? No mês de setembro. Então, aproveita, coloca as coisas na balança, não tenha medo das notícias ruins, né? Porque sempre também vai ter o outro lado, né? Literalmente o outro lado da moeda, tá bom? E se você escolher o segundo montinho, que é o montinho aqui do Quartzo Fumê, né? Essa pedra aqui tão preciosa, tão linda, que filtra aí, né, os ataques energéticos no dia a dia, então faz com que toda energia ruim não chegue até você. É muito interessante, eu vou gravar um vídeo aqui no canal também, pra você saber um pouquinho mais. Agora tem aqui a primeira carta do segundo montinho, no fundo do deck, representando o campo do amor e relacionamento. E a gente tem um rei de paus, legal. A segunda carta, a gente tem aqui pro campo das finanças e do trabalho, um nove de ouros, bacana, potente. A terceira carta pro campo da saúde, a gente tem a rainha de copas. E a quarta e última carta, né, representando aí o campo da família e amigos, a gente tem aqui um dois de copas. Interessante. Vamos começar então aqui com o campo do amor e relacionamento, com o nosso rei de paus. Olha, pra você que já tá num relacionamento, esse mês de setembro promete, tá? Você tá no comando, não quer dizer que você é superior, inclusive, em várias tiragens aqui, nas previsões da semana, nas previsões do mês, sempre sai algum rei nesse campo, né? Que é sempre pra lembrar que você também é importante dentro do relacionamento. Não é só a pessoa. Você plantou coisas aí pra ser frutífero, né? Pra florescer. Então, trate de tomar aí as rédeas da sua vida, né? E colocar também você no seu devido lugar, no lugar de posição. Os dois dentro de um casal podem imperar, né? Podem reinar. Então, mês de setembro, se você souber aproveitar essa energia, vai ser muito útil nesse sentido pra você que já tá num relacionamento, tá? Seja casamento, namoro, enfim, um compromisso aí sério ou que esteja começando, tá? Então, você vai contribuir muito aí pra isso florescer aí no mês de setembro. Agora, se você tá buscando um relacionamento, aqui fala muito de uma preparação, sabe? Chegou o seu momento, você tá reinando. Então, é o momento, sim, de você encontrar uma pessoa, uma pessoa que complete aí. E como a gente tem aqui as cartas entrelaçadas, né? Mesmo sendo aí campos diferentes, né? Inclusive, naipes diferentes, ainda assim, é o jogo te mostrando aqui, ó, uma positividade em todos os campos da sua vida e quando isso acontece, você consegue ligar esses campos, né? Então, a gente já tem aqui a figura do rei e da rainha que tá favorecendo pra você encontrar aí a pessoa que, de repente, pode te completar, tá? E vocês vão viver uma história muito legal aí no mês de setembro. Agora, se você tá sozinho ou sozinha e tá tudo bem também, maravilhoso, mas saiba, é o que eu falo sempre aqui, tem gente te admirando, tem gente te admirando o seu potencial e admirando como você governa a sua própria vida, tá? Continua assim, essa energia é muito boa. E aqui no nosso segundo campo, né? Que é o campo aí do trabalho das finanças, não poderia ser melhor, a gente tem aqui uma carta altíssima, né? São nove, nove esferas douradas aí e é uma plantação muito frutífera. Olha só quanta fartura, né? Então, o mês de setembro promete entradas altas de dinheiro, tá? Se você tá no emprego, pode ser um aumento aí de salário ou um novo cargo ou até mesmo um novo emprego que possa vir com reconhecimento de tudo que você já fez. Se você tá buscando um emprego, você vai conseguir. O mês de setembro ele tá... Se você continuar vibrando essa energia, né? É o que eu sempre falo aqui, se você muda a sua energia, o seu futuro também muda, então você precisa manter a energia que você tá vibrando hoje pra isso aqui acontecer. No mês de setembro você vai encontrar um emprego, sim, muito próspero. Se você tem um negócio próprio, a coisa vai deslanchar, tá? Pra todos os casos, se vocês estiverem esperando, né, receber alguma herança, alguma dívida, algo assim relacionado a uma quantia muito grande de dinheiro, é bem capaz disso acontecer, sim, no mês de setembro, tá? E aqui no nosso terceiro campo, né, que é o campo da saúde, a gente tem a Rainha de Copas, eu já falei, né, que a saúde tá ligada aqui, ó, no campo do relacionamento. Então, se você tá com alguém, se você tem um parceiro ou parceira aí, aproveita já pra poder se juntar aí pras atividades físicas, pra melhorar a alimentação, ter um... uma... como eu posso dizer? Pra que vocês tenham aí uma relação muito próspera de apoio, tá? É isso que eu quero dizer. E aqui no nosso quarto campo, né, que é o campo aí dos amigos e da família, a gente volta aí, né, pro nosso... O seu jogo tá todo interligado, tá? Então não tem como a gente não deixar de ligar um campo com o outro, porque aqui a gente vem com uma Rainha de Copas e a gente vem também aqui com um Dois de Copas e fala mais uma vez de parceria. Um amigo ou amiga que você gosta muito, a pessoa que você escolheu na vida, né, mesmo antes de vir aqui pra Terra, né, essa pessoa tá contigo nessa missão e vai estar com você te apoiando aí no seu mês de setembro. E agora esse momento final que eu adoro, né, da pergunta de livre tema, o sim ou não do tarô. Antes de começar, eu quero saber de você. E aí, você assistiu os montinhos? Os dois foram muito positivos, né, foram muito lindos, jogos bem diferentes, mas muito interessantes. Conta pra mim aí nos comentários qual montinho você escolheu, montinho um ou dois? E aí agora eu quero que você mentalize, se você ainda não mentalizou, a pergunta de livre tema, tá? Pra gente ver aqui de forma bem objetiva um sim ou um não. E aí você vai escolher a carta um ou a carta dois. Vamos lá? Se você escolheu a primeira carta, eu já vou mostrar pra você agora, maravilha! É um sim, tá? É um sim aí acima da média. Então, é um sim próspero, é um sim onde você vai ter um certo equilíbrio, nada muito excessivo, tá? Nada muito tão grandioso, mas na medida que é necessária pra você e para também que você doe e ajude outras pessoas, tá? Então, é um sim do universo pra você. Parabéns aí por esse espírito, né, de querer ajudar as pessoas, isso é muito importante, mantenha. E se você escolheu a segunda carta, uau, um arcano maior com uma alta potência, só depende de você, olha o número um aqui, ó. É o mago, você tem todo o poder nas mãos, use aí as suas armas, os seus elementos, você tem o bastão mágico e o símbolo do infinito. E é com essa energia maravilhosa que eu me despeço de você. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo e até o próximo. E aí Abertura